Antes de você assistir esse vídeo, deixa eu te dar um recado aqui de uma novidade que está acontecendo especificamente essa semana. O vídeo que você vai ver é um trecho de uma live que eu faço junto com os meus amigos Mizel Michel e Luiz Gamonal. E a gente criou alguns projetos juntos, né? E a nossa audiência, né? Aqui a minha audiência, a audiência deles, é muito heterogênea. Então tem pessoas de várias idades, de vários lugares do mundo e também de vários níveis financeiros, né? E a gente criou nossos produtos, os produtos que a gente tinha até então, para pessoas que estavam em um nível financeiro menor, vamos dizer assim, com certas dificuldades financeiras e tudo mais. Mas a gente resolveu lançar agora um produto que ele é especificamente para quem não é, não é definitivamente para quem está enfrentando dificuldades financeiras, né? Mas sim para pessoas que já têm um bom nível financeiro e querem aumentar. Que talvez chegou a um nível ali e falou, pô, eu estou bem aqui, mas eu quero mais e não estou sabendo como chegar mais longe, né? E a gente resolveu criar a Mentoria Divinamente Rico, que é onde a gente vai estar mais próximo dessas pessoas e é o contato mais próximo mesmo com a gente. Onde a gente vai ter grupo de WhatsApp junto, onde a gente vai ter um contato direto via Zoom, enfim, é uma coisa realmente bem diferente. Aqui no link abaixo tem todos os detalhes de como funciona essa mentoria. Se você clica aqui e se você vê lá que faz sentido para você, é necessário fazer uma aplicação. O que é isso? É demonstrar o seu interesse, responder várias perguntas lá e se for aprovado, aí a gente entra em contato para ver se faz sentido você fazer parte da mentoria. Beleza? Então, como eu estou dizendo aqui, não é para todo mundo, sei lá, talvez seja para 5% das pessoas que nos acompanham, mas pode ser que você esteja dentro desse 5%. Então, clica aqui para saber detalhes. Agora, fica aí com o vídeo. Trocando em miúdos, como se diz, o que está no seu subconsciente vai ser real, né? É isso. Então, toda a... O Gamonó explicou, né? Tecnicamente aí como tudo isso funciona. E quer dizer isso. Está no seu subconsciente vai se tornar real. Então, as afirmações é uma das formas de você colocar algo no subconsciente. Tem várias formas, né? Várias formas. A gente vai falar um pouco mais aqui sobre afirmações e outras técnicas também. Misel, se você estiver ouvindo aí, você falou de repente mandar um áudio, pode mandar. Se você quiser mandar aí no WhatsApp, pode mandar. Eu coloco aqui para o pessoal ouvir, beleza? Ah, legal. Agora, foi bom, você já mencionou em um ponto, que é bom a gente explanar sobre isso. Especialmente para quem já sabe aí o que são afirmações e tal. Que é porque que não funciona. Muitas das vezes não funcionam as afirmações. E você já falou, já deu uma deixa aí para entrar nisso. Então, beleza, eu preciso penetrar no subconsciente para uma coisa, para eu colocar uma verdade ali e aquela verdade ser expressa. Só que, por que que muitas vezes você não consegue isso? Você está falando, por exemplo, o Gamonau falou, eu sou rico, eu sou isso, eu sou aquilo. E por que que isso não penetra? Algumas razões, tá? Eu vou mencionar duas aqui, se você quiser mencionar também, Gamonau. Mas uma delas é exatamente o que você falou de quando você não está, você não está no clima, né? Você não está no clima. E o que que é o clima relacionado a subconsciente? Relaxamento. Esse é o clima, né? Para você fazer a técnica de afirmações ou afirmações, que para quem não sabe, vou explicar um pouco como é que funciona. É preciso você estar com uma frequência cerebral baixa. Frequência cerebral baixa. A gente explica isso mais em detalhes, né? Todos os detalhes lá no treinamento divinamente rico e tal. Inclusive a gente vai comentar sobre ele um pouco mais daqui a pouco com vocês aqui. Mas o que que é importante você saber? Por exemplo, nesse momento aqui, a gente está em frequência beta, né? A gente está alerta, a gente está ligado, a gente está conversando, está... Se a gente começar a fazer afirmações aqui, tá bem, não vai funcionar. É claro que, é claro que, é aquele ditado, água mole em peda dura, tanto bate até que fura. Se você estiver em beta e você ouvir zilhões de vezes a mesma coisa, aquilo vai acabar entrando na sua mente. Mas não é a forma quando você quer, intencionalmente, colocar um pensamento no seu subconsciente, ou uma crença, enfim, colocar uma verdade lá, para você ver essa verdade aí, na sua frente, vamos dizer assim. Nesse estado de beta, não é o estado ideal. Então, qual que é o clima? É um clima de relaxamento. A gente sempre fala, né, lá no treinamento, a gente fala mais em detalhes sobre isso, dos horários. Os horários, é uma coisa importante, né, de você usar técnicas de reprogramação mental. Se você quiser usar, assim, durante o dia e tal, às vezes pode funcionar, pode. Mas o melhor horário, o melhor de todos, é quando você está lá, à noite, já, assim, às vezes meio cansado, meio tal, meio assim, mais consciente. É, e consciente ainda, né. Você está, mas não está, né, está, mas não está. Esse é o momento que o seu subconsciente está ali abertinho, né. E quando você, por exemplo, né, quando você for fazer algo com um hipnoterapeuta, por exemplo, ele vai te deixar nesse estado, né, no estado ali de sonolência e tal. Aí ele vai começar a fazer afirmações ou dar autossugestões. E aí, isso, fazendo isso repetidamente, a sua mente vai aceitar isso como verdade. Sua mente aceitando como verdade, isso vai se expressar. Então, essa é uma forma. É um problema, né, de por que que muitas vezes você não consegue. Por que você não está no clima. E o segundo, é porque às vezes, você quer colocar uma verdade que está extremamente distante da que está aí hoje, né. Então, é... Falando especificamente na questão financeira, né. E eu estou com dificuldade para comprar comida. E estou falando que eu sou rico. A chance do seu subconsciente aceitar isso é bem pequena. É um salto muito grande. É o que alguns chamam de salto quântico, né. Tipo assim, é uma coisa como... Mas, cara, não vai nessa, né. Vai no... Eu sempre sugiro, né. Vai num próximo degrau. Então, é... Até, né, um dos vídeos mais vistos aí do meu canal, que tem uma reprogramação lá. Que é a... Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando um excedente tranquilizador em minha vida. Por que que funciona bem? Você vê lá... Maravilhosos relatos. Porque a pessoa está passando por uma situação difícil. Ela não está falando que ela tem tantos milhões, que isso, que aquilo. Não. Ela está... O que que ela está dizendo quando ela fala... Deus satisfaz minhas necessidades. Ela está falando, cara, vai ficar bem. Ela está instalando essa crença. Vai ficar bem. É um... É um passo. Eu estou no desespero. E sinto que vai ficar bem. É um passo ok. Se já quiser pular de um para o outro, não vai funcionar. Então, duas razões de por que que... As suas afirmações, né, podem não funcionar. Você não está no clima. Você não está num estado de relaxamento. E aí, existe técnicas, né, para te ajudar com isso. Mas esse é um dos motivos. E o segundo, quando você quer uma coisa que já está muito distante da sua realidade. É um dos motivos. É um dos motivos. É um dos motivos.